A todas e a todos, quero expressar aqui minha imensa satisfação de estar participando dessa conferência municipal depois de um processo de angústia e quase ânsia na organização da conferência da Comissão Organizadora Nacional onde nós tivemos, desde que foi convocada pelo presidente Lula durante o Fórum Social Mundial a Conferência Nacional de Comunicação, um árduo trabalho para poder consensuarmos e conseguirmos trabalhar conjuntamente, poder público, sociedade civil não empresarial e a sociedade civil empresarial na construção dessa conferência, todos devem ter acompanhado a corda bamba e o limiar da ruptura permanente que nós vivemos nessa construção. Então, dentro da nossa crença, da abraço e do movimento pela democratização da comunicação do FNDC, de que o importante era nos colocar a conferência nas ruas, porque a conferência era sobre um tema estancado e que nós vínhamos preparando esse debate já há mais de três anos, preparando esse debate e que havia uma demanda estancada pela sociedade brasileira por esse debate sobre a comunicação no país e por isso é uma satisfação enorme estarmos participando já das fases preparatórias, das conferências livres e das conferências municipais mesmo a conferência nacional ainda não tendo terminado o seu trabalho com a definição, por exemplo, do termo, do caderno de referência para orientar os procedimentos, os processos nas fases preparatórias estaduais. Nós tínhamos uma reunião para a semana passada, foi adiada para ontem e foi readiada para a semana que vem quando nós devemos fechar o caderno de referência que onde vão constar as orientações básicas para a realização dessa fase preparatória que já está acontecendo. Então, isso vem para confirmar a nossa tese de que o importante éramos colocar a conferência na rua, que a conferência já estava na rua. Enquanto isso, nós nos digladiando lá na comissão nacional, no Ministério das Comunicações, tentando uns embarreirar a questão da realização, outros querendo garantir a realização prévia da conferência e a conferência nacional ser apenas um referendo daquilo que a comissão organizadora já tivesse definido, já estivesse resolvido cúpularmente, como cúpula. Então, há um trabalho, esse trabalho na conferência, num panorama onde os interesses são completamente divergentes. Os interesses dos empresariados ali no nacional, o interesse do poder público e o interesse da sociedade civil organizada que foi responsável pela convocação dessa Conferência Nacional de Comunicação. O importante desse processo, desde que o governo Lula foi instalado no seu primeiro mandato, e o processo de debate sobre a ditadura da mídia, sobre a manipulação completa da informação, sobre a centralização dos meios de produção jornalístico, cultural e artístico, levou a um envolvimento durante esse período de quase todos os segmentos sociais da sociedade brasileira. O grande ganho da luta pela Conferência Nacional de Comunicação. Hoje nós já temos envolvidos nesse debate e lutando para poder participar mais efetivamente de segmentos que a gente, nós que fizemos a luta pela democratização da comunicação, nunca imaginávamos que viesse a se inserir nesse debate. Nós temos aí os trabalhadores da Justiça Federal, do CIDJUIS, da FENAJUF, atuante com protagonismo na questão da mobilização pela Conferência. Nós temos aí a CUT, que sempre foi reputária a se envolver nos movimentos da comunicação, sempre acompanhando a distância, sem se envolver diretamente. na última, no último período, envolvido no centro do debate, sendo protagonista no debate, na mobilização dos trabalhadores para a discussão da conferência.